É isso aí, minha gente, é o seu programa da tarde, é o programa César Souza pra toda Santa Catarina. Agora tem mais um quadro aqui. O quadro Por Onde Anda Você começa com um vídeo que a gente vai mostrar agora, Ela Procura a Mãe. Esse quadro é pra reaproximar pessoas, reaproximar corações e nós abrimos o nosso espaço, inclusive nós vamos botar o nosso telefone de contato aí, você pode utilizar o programa César Souza pra participar do quadro Por Onde Anda Você. Nós temos um vídeo que você pode mandar também pra cá, é da Rosita Miller, de Garuva. Vamos ver. Eu me chamo Rosita Miller, moro em Garuva e estou procurando a minha mãe, que mora em São José. O nome dela é Olina Miller. Faz mais de 20 anos que perdi o contato com ela e com minhas irmãs. E o maior sonho meu é reencontrar ela. Então, se alguém conhece a dona Olina Miller, entra em contato com esse telefone aqui da produção do nosso programa. Mas o Salvador Fernandes também mandou um vídeo pra gente. Ele está à procura da irmã. Vamos ver. Meu nome é Salvador Fernandes e eu procuro a Tereza Fernandes, minha irmã, que faz 30 anos que não servemos e eu estou procurando ela e preciso muito falar com ela, sei lá, onde que ela estiver morando e que ela faça um vídeo pra mim. Então, se você tem alguma informação, alguma notícia também a respeito dessa pessoa, você entra em contato com o nosso programa. E aqui no estúdio eu tenho a dona Joana Xavier de Souza, Lisboa, que procura a mãe. É isso? Não, eu sou a Lenore e eu procuro a mãe. Ah, tá. A senhora procura a Joana. A senhora é a mãe dela. Sou a mãe da Joana, é. Dona Lenore Vale Xavier de Souza. Procura Joana Xavier de Souza. Joana desapareceu dia 13 de março de 2011, é isso? 2011, em Canasvieiras. Ela estava numa casa de repouso, porque ela estava triste, deprimida. E ela fugiu de lá e, desde então, não se sabe mais nada a respeito dela. Tem alguma foto aí? Aí está ela. Que idade ela tem? Agora está com 38, ela tinha 33. 38 anos. 37 para 38. Joana Xavier de Souza, Lisboa, apareceu dia 13 de março de 2011. Estava em tratamento em uma casa de repouso. Então, a mãe está aqui. A senhora quer fazer algum apelo? Sim, eu quero fazer um apelo, porque se alguém souber alguma coisa sobre a minha filha, mesmo que não seja uma coisa agradável, mas o importante é que eu saiba o que aconteceu com ela. E mesmo que seja uma coisa da época, não agora, mas eu gostaria muito que alguém entrasse em contato e me dissesse o que aconteceu com ela. E se, por acaso, a Joana estiver me ouvindo, estiver me vendo, por favor, que entre em contato, que nós vamos recebê-la de braços abertos. Tá, entre em contato com o telefone aqui da produção do nosso programa. Se você também quiser participar, entre em contato com a produção, porque o quadro Por Onde Anda Você está à disposição de toda a população de Santa Catarina. Vamos em frente. Tá aí a dupla, Pabllo e Daniele. Alô, Penha! Olha que família legal! A família do Getúlio na TV. Turminha legal aí de Chapecó, hein? O Arthur, a Preta e o Chico. Essa é a Deise. E o Ney, eles estão aqui no Você, na RIC. De Blumenau, é a Sueli e a Ingrid. Obrigado pelo carinho. Diretamente do Pântano do Sul, em Floripa, o Mário, a Grazi e o Cauã. Muito bem! Olha só a Geovana com o filhão Emanuel. E da cidade de Invituba, a Alessandra e o Maicon. Essa é a Isabela. Olha só que charme. Aos sete meses de vida. Lô, Isabela! Juliano e Rosângela de Joinville, sempre juntos aqui no César Souza. O Léo e a Grazi, do município de São José. Gracinha, hein? Maria Júlia, do município de Paulo Lopes. Olha só, casal simpático da cidade de Tijucas, o Dione e a Luísa. É diretamente da cidade de Azul, Tubarão, a Érica e o Malho. E da Palhoça, pra encerrar, vem a Isabel Cristina. Que visual! Isso aí! Mande a sua foto aqui da sua reunião de amigo, da sua cidade, um ponto turístico. Da sua confraternização, confraternização de final de ano aí da sua família. Dos seus amigos de trabalho aqui pra você na RIC. Tá aí o telefone. Mas vamos falar agora de beleza. Vamos continuar falando de beleza, né? Eu quero chamar aqui a Anne Gabriele Cardoso. Chega aqui, querida! Ela é a Miss Brasil Sul. E tem também a Nicole. Chega aqui, Nicole! Miss Bela Santa Catarina. É o Mini Miss. Quero saber aqui da Sheila, quando é que vai ser realizado o Mini Miss? O Miss Beleza Brasileira será realizado dia 26 e 27 de novembro em São Paulo. Em São Paulo, aonde? Isso! No Hotel El Célcio e na Avenida Ipiranga. Certo! E as minhas, elas estão de onde? De que municípios? Nós estamos aqui de Santa Catarina mesmo e de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Então elas vão representar o nosso estado. Isso! Representar o nosso estado no Miss Beleza Brasileira. E como é que é ser mixo? É bom? É! É legal? É! E você? É muito divertido. É muito divertido. É. É uma experiência. Uma experiência. Você está gostando? Sim. Então dá uma desfiladinha para a gente aqui. Vai até lá na frente e volta. Isso! Isso! Minha gente e amiga, vamos mandar um abraço para a Chapecó. Alô, Heloísa. Alô, Joinville, Ana, Floripa e Yasmin. Navegantes, Fernando e Jéssica, Mafra, Juscelene e Emanuele. Aquele abraço para vocês! Quero saber agora, é o seguinte, o desafio da garrafa continua tomando conta da internet. Dessa vez, quem se divertiu com a brincadeira foi esse grupo de amigas. Nós vamos ter a final aqui no nosso programa. Se você também quer participar do desafio, você manda o seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp. A produção vai receber os vídeos até o dia 23. E as pessoas poderão participar. Atenção auditório, quem vencer o desafio da garrafa aqui vai levar mil reais do nosso programa. É Milão, aqui do programa César Souza. Vamos ver o vídeo. Só que a gente vai ter regras aqui, né? Olha, como é que é o nome disso aqui mesmo? Andy's Coming? O que significa isso aqui? Andy está chegando. A brincadeira é baseada no filme Toy Story. Quando o menino Andy chega no quarto, os bonecos desmaiam e fingem não ter vida. Então, isso está tomando conta também das pessoas que estão fazendo por aí. E esse vídeo também está bombando na internet. Vale a pena ver. Andy's Coming! Onde está ele? Andy's Coming! Andy's Coming! Andy's Coming! Ok, Maricotinha. Andy's Coming! Andy's Coming! O que é, César? O que é que eles comem? O que é, meu Deus? Não, eu estou dando a dica aí. Andy's Coming! Lá! Morri! Olha, está precisando de dinheiro? O Queeres empresta para você. Faça agora mesmo o empréstimo pessoal. O Queeres é a menor taxa de juros do mercado. E o dinheiro é liberado na hora sem burocracia. O Queeres você conhece e confia. Está sempre de portas abertas. Quite suas dívidas, saia do sufoco, respire aliviado. O empréstimo pessoal, o Queeres, tem a menor taxa de juros do mercado. Pode comparar. E o dinheiro é liberado. É só falar com o vendedor. Precisando de dinheiro, você já sabe. O Queeres empresta para você com a menor taxa de juros do mercado. É isso mesmo. O Queeres reduziu ainda mais a taxa de juros. E você paga no carnê. Simples assim. Queeres, empréstimo pessoal. É o Queeres de portas abertas esperando por você. Empréstimo pessoal é Queeres. É isso aí, minha gente. Ele já esteve no programa. Está voltando. Vamos levantar para receber aqui o nosso amigo Rodrigo Barreto. Fala para elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir porque estava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dor. Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta E aí você não conta E aí, Rodrigo Barreto do César Souza E fala para elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor, que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda será escondido E cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta E isso cê não conta Que a gente foi no motel ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E ainda será escondida E cê não conta E cê não conta E cê não conta E pediu pra voltar comigo E isso cê não conta Aí você não conta Obrigou o Barreto no César Souza Rodrigo, mais uma vez Obrigado, César Obrigado e estamos sempre aqui à disposição Sempre, sempre É a casa do artista catarinense Há vários anos, com certeza Valeu, querido Obrigado, obrigado Olha, a seguir nós vamos revelar a foto misteriosa De hoje para o auditório e para você de casa E você vai conhecer também o novo clipe do cantor Ivonir Machado Daqui a pouquinho